Olá meninos e meninas do Enem 2022, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindas para mais uma aula de Sociologia neste projeto pré-Enem da Seduc e do RS. Hoje, nossa aula de número 24, vamos discutir sobre modernidade e pós-modernidade. Vamos discutir alguns aspectos desses dois paradigmas da sociedade brasileira e sociedade mundial de uma forma geral, ok? Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos claros, estou usando uma camiseta magenta, uma calça cinza, uma jaqueta Jardins, Jardins Preta, estou aqui nos estúdios da TVE Porto Alegre, junto com todo o pessoal da equipe técnica e junto com nós também a Suzana e a Lucy Meia, as nossas meninas intérpretes de Libras e essa aula sempre é pensada também comigo, do professor Jair São Paulo Bossa, nosso curador das nossas disciplinas e também da corretora Lisiane, toda essa equipe para que essa aula fique o melhor para você que vai fazer o Enem neste ano de 2022. Aqui tem uma tela branca e o projetor de slides, onde vamos passando o nosso slide, enfim, para nos guiar na nossa aula, ok? Sempre lembrando que essas aulas são passadas na grade da TVE, de segunda a sexta-feira, das 16h às 17h30, você está convidado a assistir. E também essas aulas ficam no YouTube para você que não pode assistir nesse horário, mas não deixe de assisti-la, se prepare para o Enem. E falando em Enem, já vou deixar duas dicas para você. Uma delas, procure sempre um lugar tranquilo para estudar, um lugar onde nada te atrapalhe e que você possa se concentrar. E outra dica, enfrente as suas principais dificuldades. Os componentes curriculares, as disciplinas que você tem maior dificuldade, é nessas que você precisa enfrentar. E ainda dá tempo. Então vai lá, corra, para a gente não ter dúvida e partir o passar nesse Enem 2022, ok? Vamos lá, então. Aula de filosofia. Também lembrando, sempre deixo aqui no slide, né? Os nossos contatos, tanto no Instagram quanto o e-mail para você tirar dúvidas e falar com a gente. Vamos lá. Modernidade versus pós-modernidade. Olha, nessa aula a gente vai dar mais ênfase à questão da modernidade, alguns aspectos, sim, da pós-modernidade, mas a pós-modernidade na próxima aula de Sociologia. Então fique ligado e há uma conexão entre essa e a próxima aula. Assista as duas, por favor. Como também o convite para você assistir as aulas de todos os componentes curriculares. Vamos lá. Vamos partir do problema da nossa aula, que é o seguinte. É comum escutarmos ou nos referirmos à nossa realidade como moderna. O termo já é tão naturalizado em nossa língua que passou a ter o mesmo contexto de contemporâneo. O que coexiste em um mesmo período de tempo. Mas você entende o que é ou o que nos referimos quando tratamos de modernidade? Quando a gente recomenda para comprar um aparelho moderno, estaria correto? O que é moderno? Nós temos uma roupa moderna, um carro moderno, esse moderno ligado com a moda, com o momento. Se comparando com história, período histórico, isso se confirma? É dessa forma que podemos pensar? Então, vamos ver um pouco nessa aula sobre o período da modernidade. Que nós voltamos a falar dos paradigmas. Esses grandes paradigmas. O filósofo Kuhn fala isso. São paradigmas, são momentos históricos que dão respostas àquela historicidade. Então, vamos falar sobre esse paradigma da modernidade. Então, olha só, como é que vai se formando essa modernidade? Como é que ela vai se construindo? Lembre-se sempre que nós estamos aqui, voltando um pouco na história, ocorre o período do feudalismo. Nesse período feudal, a mobilidade social é muito pequena. Aí começam a surgir os burgos com os comércios. Nós já vimos isso em sociologia, vocês viram isso em história com o Lucas. E aí, esses burgos vão, esse grupo vai criando poder e vai reivindicando essa forma de comércio que era a burguesia, que era o comércio. E desencadeia a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, são movimentos burgueses e que trazem um outro paradigma. Todos esses movimentos vão ser fatores que levam à modernidade. O rompimento com a escolástica, Idade Média, Cristianismo, nós já vimos isso também. Fortemente marcado pela Igreja Católica, pelo Cristianismo. E vem o Renascimento e aí vem o Iluminismo. Iluminismo, período das luzes, marcado pela racionalidade, pela razão, pelo uso da razão. E esse uso da razão, assim, de forma muito forte, muito contundente, o uso da razão. A razão como o principal paradigma da modernidade. E entre esses camaradas, nós já vimos também o método cartesiano, do Penso Logo Existo, do francês René Descartes. Onde, então, a razão, através da razão, se encontraria soluções para todos os problemas da humanidade. Então, o Iluminismo é esse período racional, da chamada racionalidade moderna. Então, olha só, aquilo que nós falávamos antes, o período moderno, vem desse período aqui. É o período da modernidade, aí após a queda de Constantinopla, o período da modernidade que se caracteriza como o período moderno, certo? O antropocentrismo, o renascimento. E uma das principais promessas do Iluminismo e da racionalidade seria que, através da razão, se resolveriam muitos problemas, ou quase todos os problemas da humanidade, entre eles que a humanidade teria esse progresso. Aí vem também a teoria do positivismo do Augusto Conte. Então, veja como essas coisas todas estão interligadas, né, nesse andar da humanidade. Olha só, né, educar para a racionalidade. Então, a razão reduzida, a razão científica, ao progresso, à pesquisa, à ciência. Agora resolvemos os problemas pela razão. Só que aqui vai criar uma dicotomia, né. Eu, sujeito pensante, eu penso, logo existo, e os objetos, os outros, são os outros. Há essa dicotomia. Então, vejam, chamam prestando atenção, que aqui há uma continuidade daquele pensamento platônico do sensível e inteligível. A racionalidade, mais ou menos, caminha nesse aspecto. Também nessa divisão. Eu, sujeito, posso conhecer tudo, e o outro, eu posso conhecer do outro, né. Então, eu vou interferir sobre o conhecimento do outro, e o outro pouco vai interferir sobre mim. Esse é o modelo cartesiano, racional, né. Isso, trazendo para a educação, né, educação bancária. Eu sei e o outro não sabe. Continua nesse aspecto aí do platonismo, certo? E que isso, claro, essa revolução científica que o próprio Conte prega, vai desencadear no capitalismo. São todos os fatores que estão interligados e vai no capitalismo, né. Olha o que o Max Weber fala, né. Que há um desencantamento do mundo. Por quê? Porque até então, essa visão escolástica do cristianismo, né, tinha um paradigma. Existia um modo de pensar. E agora, a razão e o iluminismo se opõem a esse modo esse modo escolástico de pensar com uma outra perspectiva, um outro paradigma. Então, o contexto das tradições, da religião, tudo isso vai ser contestado por Voltaire, né, entre outros filósofos, né, que contestam o pensamento da escolástica. E agora, então, a razão. Então, há outro paradigma. Por isso, há um desencantamento no mundo. Também esse período é chamado de modernidade sólida, que tem a imagem, né. O que é uma modernidade sólida? Vamos ver, assim, na sequência, vamos ver as características da modernidade. O que é modernidade? Como é que ela se representa, né. Então, olha, o capitalismo industrial, produção em massa, a burocracia, algo de forma verticalizada, as relações, as referências de longo prazo, são as características da modernidade. Vejam só, né. Olha só. A secularização e humanização, fé na racionalidade, agora esquece essas questões da escolástica, novos tempos, tempos e espaços são diferentes, né. A responsabilização pelo futuro, agora prever, a ciência vai trazer isso, né. Prever para prover, articulação entre espaço e tempo. Olha só. Essa frase bem importante do Zygmunt Bauman, ele é um pensador polonês, ele faleceu recentemente, e ele é um sociólogo polonês, e ele fala muito sobre a modernidade e pós-modernidade. Inclusive, tem dicas, são vários livros do Zygmunt Bauman para estudar sobre essa questão da modernidade e pós-modernidade. Isso que ele se refere, né. Então, a modernidade é uma solidez. Então, já vamos sendo bem claro, assim. Esse período da modernidade é um período que as relações são sólidas. Por exemplo, as pessoas tinham um emprego praticamente a vida toda, entravam na empresa e se aposentavam na empresa. As relações afetivas eram muito poucas e duradouras. As amizades eram as mesmas e para uma vida toda. Então, isso se caracteriza a modernidade, essa solidez. Se vocês conversarem com os pais, com os avós de vocês, pode ver que no linguajar deles vão dizer, né, que a pessoa se formou, porque uma vez cursou, uma faculdade estava formado para uma vida toda. E são bem aspectos e linguagens da modernidade. Então, olha só, a modernidade é caracterizada por essa solidez, modernidade sólida. Essa frase do Bauman, guarde essa frase. Aqui eu trago uma fita cassete, que representa bem esse período da modernidade. Então, isso, guarde esse chavão. A modernidade, então, é caracterizada pela solidez, pela totalidade única, por uma história geral, ter um objetivo, ela é teológica, nesse aspecto que a modernidade se caracteriza. Por que a modernidade é uma crise permanente? Todos processam crise permanente, né, mas a crise permanente se refere ao seguinte aspecto, né, quando eu projeto, há uma sensação de frustração. Eu projeto algo e vejo que esse algo, às vezes, não está se realizando. Então, há uma crise, por isso a modernidade é caracterizada como uma crise permanente, olha. E as crises nos convocam a pensar de outros modos. Esse foi o processo da modernidade. Mais ou menos um pouquinho sobre a linha do tempo, né, nós temos aí, né, a pré-história, a Mesopotâmia, a Idade Antiga, a Idade Média, que nós falamos antes sobre o período feudal, e aí sim, olha só, a Idade Moderna, né, olha os movimentos que acontecem na Idade Moderna, 1453, tomada de Constantinopla. Guarda essa data aí, que é o período, mais ou menos, que se refere ao período da modernidade, né. Renascimento, reforma religiosa, as grandes navegações, o mercantilismo, a revolução industrial, o iluminismo, a Idade das Luzes, o período das luzes, agora se resolve pela razão, independência dos Estados Unidos, as viagens, em função da tomada de Constantinopla, é preciso buscar outras rotas comerciais, aí vai se descobrir a América, etc. e tal, né. E o período contemporâneo, que nós falamos da pós-modernidade, então, tem esses períodos da Revolução Francesa, as invasões napoleônicas, chegada da Família Real ao Brasil, a paz armada, após a Segunda Guerra Mundial, né, Revolução Russa, crise de 1929, os regimes totalitários, os fascismos e o nazismo, e a Segunda Guerra Mundial, globalização, etc. Essas são características da pós-modernidade, e aí que está a diferença, né, para nós já irmos nos familiarizando. Então, a modernidade, ela é sólida, as relações são duradouras, os objetos são duradouros, e a modernidade líquida, que é também chamada pós-modernidade, modernidade tardia, etc. A pós-modernidade, ela é líquida, tudo é muito volátil, tudo se transforma muito, tudo se muda muito, as relações, os amores, os empregos, a educação, a nossa formação, ela é muito volátil, que é a pós-modernidade, que nós vamos tratar muito mais na aula da semana que vem. Olha, algumas crises, algumas características, características da modernidade, né, Então, é uma época histórica e uma forma de vida em crise permanente e se caracteriza principalmente pela secularização. O que é secularização? É agora pela razão, né, pela saída dessa crença que era a Idade Média, o feudalismo e o cristianismo. Olha, uma totalidade única, então, ó, ela é única, ela tem um pensamento só, a modernidade busca uma padronização. Guarda essa palavra, busca uma padronização. Um futuro nas mãos do homem, tudo é alcançável, né, um objetivo final a ser realizado, essa questão da teologia, uma confiança na pureza, a ser defendida na razão, no pensamento, um sujeito desde sempre aí, o sujeito a ser educado, estava aí o sujeito a ser educado através da razão. Então, olha só, essas são as características da modernidade, essa percepção, essa perspectiva sólida de compreender o mundo e as relações todas que envolvem os seres humanos, né? Bom, a razão prometeu uma série de coisas, a modernidade, né, chamada racionalidade moderna, esse paradigma através da razão, então, ele promete o progresso, o sucesso, a felicidade, que os problemas da humanidade seriam resolvidos. Ela não consegue, não conseguiu, olha só, o progresso gerou desigualdades, essa diferença entre ricos e pobres começa nesse processo, uma destruição ambiental violenta, né, demonstrou que as propostas de prosperidade não foram capazes, todo esse processo, a promessa da modernidade, da razão, não foi capaz. O ser humano reduzido à coisa, regido pela mercadoria, né, aí, esse viés da formação do capitalismo, o ser instruído passa a servir ao capital e não ao homem. O ser humano, através da razão, a razão como instrumento de emancipação, a razão passa a ser instrumento de escravizar os demais. Então, veja só que, através da razão, acontece esse processo inverso da emancipação, da liberdade, como prometido pela racionalidade. E aí, claro, começam os grandes críticos desse período moderno, entre eles, principalmente, o Nietzsche. O Nietzsche é um grande crítico, essa crítica vem bem nesse sentido que eu colocava antes. O que o Nietzsche vai colocar? Essa dualidade, porque, através da razão, eu penso um mundo, eu penso um projeto de vida, eu penso uma forma de governo, como, por exemplo, o nazismo. O nazismo foi algo pensado pela razão, pensado pela racionalidade, desconectado com a realidade, que houve todas as mortes, enfim, as destruições todas. mas, racionalmente, foi construído essas formas de ditaduras. Então, através da razão, e a razão moderna, ela continua nessa perspectiva platônica de criar um mundo ideal, dessa padronização, e fica desconectada da realidade. Porque esse ser pensante, eu penso, logo existo, ele tem essa perspectiva de autonomia, autonomia, sem levar em conta o outro, sem levar em conta os objetos, o mundo ao redor. Então, cria-se, volta-se a essa questão da metafísica. Você cria um mundo imaginário, né? Você cria um mundo imaginário desconectado do mundo real, do mundo da vida. E é isso que o Nietzsche vai criticar. Essa dualidade entre o bem e o mal, ó, isso é bom, isso é mal, essa dualidade, não leva em conta o mundo da vida. De que forma o ser individual vai realizar as suas potencialidades da vida, sendo que foi criado um ideal imaginário pela razão. Portanto, e também tem esse perigo de as pessoas criarem esse ideal imaginário, todas as pessoas se alienarem nessa ideologia e não compararem com o mundo da vida, e tu cria a chamada moral do rebanho. Foi o que o Hitler fez com o nazismo. A chamada moral do rebanho, todos pensam iguais, e as pessoas não realizam as suas potencialidades. Essa relação do mundo da vida que o Nietzsche vai pregar. E o Nietzsche, então, prega a realização dessas potencialidades já defendidas lá pelo Aristóteles, que é o super-homem. O que é o super-homem para o Nietzsche? É realizar essas suas potencialidades, ser você mesmo na sua singularidade, sem seguir essa padronização racional. Então, ele critica muito isso, que a racionalidade continua nessa mesma perspectiva ainda do platonismo. A escola de Frankfurt, ele vai colocar que a razão se torna uma razão instrumental, ou seja, uma razão pela razão. Por exemplo, a razão desenvolve a bomba atômica. É uma razão puramente instrumental, desconectada do mundo da vida, do que a destruição que a bomba atômica causaria. Por exemplo, nós precisamos aumentar a produção de alimentos, aí se produzem venenos transgênicos, e não se levam em conta os prejuízos que isso poderá causar. Então, essa é a razão instrumental. A razão pela razão, descolada do mundo da vida. Também criticada na razão instrumental, criticada na escola de Frankfurt, principalmente por Habermas. E a escola de Frankfurt, ele tem algumas teses diferentes. Por exemplo, eles apostam que é preciso continuar com a razão, nós precisamos continuar com a razão. O que devemos combater é o mau uso da razão, de que forma essa razão é utilizada. Mas a razão faz parte ainda da humanidade. Esse outro pensador leotarde, um projeto moderno e liquidado, essas possibilidades da multiplicidade, ou seja, a racionalidade não leva em conta a multiplicidade, ela cria um paradigma, a razão cria essa padronização. E é por isso que nós vamos observar na pós-modernidade que vai ocorrer justamente essa multiplicidade, essa pura diversidade, que é uma proposta da pós-modernidade. Sair desses padrões modernos. Ok? Olha, algumas críticas da pós-modernidade, que a gente também faz essa relação nessa aula. Olha, a ausência de regras e valores muito rígidos. Se a modernidade era rígida, a pós-modernidade agora vai combater isso. O individualismo, pluralismo e diversidade, combinações de tendências, gostos e estilos, produção em série de cultura voltada para o consumo rápido, tudo isso é pós-moderno, hein? Liberdade de expressão e pensamento, o que não há na modernidade. Liberação da mulher, não, a mulher é um padrão, não está essa liberação. Possibilidade de opções sexuais e respeito às diferenças. Então, essas são as críticas que a pós-modernidade vai fazer da modernidade, que nós vamos dar sequência na aula que vem. Ok? Vamos, então, para as questões do Enem, de 2016. Olha, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais de classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade sunidade. O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como intervenção coletiva e harmônica? Não, o texto não fala sobre isso, né? Alternativa C, fenômeno econômico estável, o texto também não se refere a isso, sistema internacional decadente e processo histórico homogenizador. Não também, né? Então, a alternativa correta é a letra A, dinâmica social contraditória. Olha aqui, a modernidade, ela é paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ela tenta unir, que ela tenta ter esse padrão, mas ela também quer romper barreiras, ela quer que todo mundo pense igual, mas ela quer que as pessoas tenham também as suas fronteiras e o seu pensamento individual. Questão número 2, da UEMA, 2006. Ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias do Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. E o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder, concentrado no Estado, os micropoderes se espalharam pelas mais diversas instituições da vida social. Isto e os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, os guardas, os fiscais. Ou seja, turma, olha só. Na modernidade, nós temos esse padrão de poder do Estado, essa padronização. E na pós-modernidade, que aí o Foucault se refere, há essa quebra de poder. Então, os micropoderes que o Foucault estuda, esses micropoderes se espalham aqui por várias, uma rede imensa, os pais, os porteiros, as enfermeiras, etc. Pelo exposto por Gilberto Cotrim, sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir, letra A, o ideal de igualdade entre os homens? Não. Os micropoderes, eles propõem essa pluralidade. O total direito político de acordo com as etnias? Também não, porque o total direito não. Cada etnia vai ter o seu viés. Alternativa D, a repressão exercida pelos menos instruídos? Também não. E o ideal de liberdade individual? Mais ou menos, mas não chega a ser essa alternativa, mas chega a pensar um pouquinho nesse aspecto. Então, a alternativa correta, a letra C, as normas estabelecidas pela disciplina social. Ou seja, o poder, de acordo com Foucault, ele agora exerce em redes. Então, como essa disciplina social, como isso acontece de forma fragmentada. Então, eu espero que tenha deixado claro isso para vocês. Modernidade, o período da modernidade, é um período totalizante. É um período que não é fragmentado. Essas grandes metanarrativas. Porque ao sair da Idade Média, o ser humano precisa também se agarrar em alguma coisa. E o ser humano se agarra na racionalidade. Então, a modernidade é caracterizada por fatores duradouros. O consumo é duradouro, as relações são duradouras. Nessa perspectiva duradoura. E a pós-modernidade, que nós vamos ver na aula que vem, que é a chamada modernidade líquida, onde tudo se desfaz. Ok? Ficou bem fixado isso com vocês? Espero que sim. E para encerrar, olha só. A modernidade, nascida com a ilustração, teria privilegiado o universal, o universal, e a racionalidade teria sido positiva e teocêntrica, acreditando no progresso linear da civilização, na continuidade temporal da história, em verdades absolutas, no planejamento racional e duradouro, da ordem social e política, e teria apostado na padronização dos conhecimentos e na produção econômica como sinais de universalidade. Fique-se bem isso. Um grande abraço. Continue estudando. Te aguardo na próxima aula.